Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é simples a gente marcar uma reunião no Google Meet usando o Google Agenda. Aliás, essa é a maneira mais prática de fazer isso. Então a gente pega, marca aqui o horário, o dia da nossa reunião, mais opções. Vou aqui e coloco o título da reunião, por exemplo, aula de física. E eu tendo uma lista de convidados, que eu posso digitar manualmente aqui, ou eu posso copiar e colar de uma lista que eu já tenha feito anteriormente. Eu colo a lista aqui dos meus alunos, dou um Enter, tá certo? Ao adicionar os meus alunos, os meus convidados, automaticamente vai ser criada uma reunião do Google Hangout Meet. Posso dizer, por exemplo, que essa reunião vai se repetir toda terça-feira, tá certo? Digo aqui uma descrição qualquer, a pauta da reunião, né? É matéria da aula ou pauta da reunião, certo? E aí eu termino esse agendamento. Quando eu dou salvar aqui, automaticamente ele vai perguntar para mim se eu quero enviar os convites por e-mail, eu digo enviar, tá certo? Depois disso, ele pergunta, olha só, tem pessoas aqui que não são da sua escola, tem certeza que você quer convidá-las? Pode dizer que sim. Ok, a reunião está marcada, todos vão receber o e-mail. Assim que eles confirmarem o e-mail, você vai receber no seu e-mail uma confirmação, tá certo? E aí, eles já recebem link, já recebem tudo, tá certo? Essa é a melhor maneira de marcar reunião. Obrigado, até a próxima.